Natália Mendonça volta a falar comigo aqui no Balanço Geral, por causa das quedas constantes de energia elétrica. A Natália mostrou agora há pouco uma academia ali na Goiás Norte que vem sofrendo aí as consequências. A gente tem acompanhado nas últimas semanas muitos estabelecimentos de ponta a ponta no estado de Goiás sofrendo com as constantes quedas de energia elétrica. Agora a Natália vai trazer informação de peixes que morreram em um criatório. Olha aí gente, essas imagens que você está vendo, isso tudo por falta de energia elétrica, Natália? Exatamente, viu Oloares? Prejuízo para o dono desse tanque aí de pelo menos 3 mil reais de acordo com ele mesmo. A gente está falando aí da região de Hidrolândia, esse criador de peixes teve que lidar com esse incômodo. Alguns dos peixes dele morreram por causa da queda de energia que teve ontem lá na região de Hidrolândia. De acordo com ele, foram pelo menos 5 horas sem energia elétrica. Ele disse também que a Equatorial está fazendo um desligamento programado ali na região para fazer reformas, consertar ali a rede elétrica, o que precisa ser consertado. Mas ele disse que foi sem avisar, ninguém foi avisado e aí ele não conseguiu se programar, não conseguiu se organizar. Esses peixes acabaram morrendo. A energia acabou por volta das 6h40 da noite e só foi voltar a 1h30 da manhã. Centenas de peixes morreram ali nesse local. A gente entrou em contrato com a Equatorial também a respeito desse caso. A nota que a gente recebeu diz o seguinte, que a Equatorial não fez nenhum desligamento programado para esse cliente, porque a gente passa o número da unidade consumidora para pedir essa nota, e que a rede elétrica que atende esse cliente foi afetada sim, mas por causa da queda de uma árvore que aconteceu no final da tarde de ontem lá em Hidrolândia. As equipes trabalharam sem parar para que o local tivesse a energia retomada. Isso aconteceu até o cliente fala que foi por volta de 1h30 da manhã, mas não foi suficiente, né? Infelizmente os peixes morreram, ele trabalha com isso, ficou no prejuízo. A Equatorial diz que vai entrar em contato com ele para explicar a situação, mas só entrar em contato desse caso não resolve, né? E sem contar outra coisa, viu? Várias pessoas aqui me falando, Natália, que a maior dificuldade, a secretária eletrônica da Equatorial diz que trava toda hora, não tem conseguido aqui falar, registrar a ocorrência, a pessoa manda mensagem, aí é tipo assim, a Natália está mandando mensagens para a Equatorial. Você é homem ou mulher? Diz que um ou dois. Você está feliz ou está triste? Você está viva ou está morta? Você mora em Goiânia ou é aparecida? Diz que quando termina, aí chega o momento que o sistema reinicia a sua chamada, ou seja, é muito difícil conseguir falar com a Equatorial, né? É triste, viu, Natália? Quem tenta falar e vai pedindo uns números, né, tanta informação, que você passa CPF, passa endereço, unidade consumidora, passa tudo. Aí quando você fala, não, agora vão me dar uma resposta, vem aquele, reinicie lá a sua chamada. Ou seja, é difícil, né, Natália? Demais. E sabe o que é o pior problema nessa situação? É que não tem como você cancelar. Ou seja, não tem concorrente, não tem para onde você ir, para onde você correr, você vai fazer o quê? No máximo que você pode fazer é alugar um gerador de energia elétrica, que você vai gastar demais, ninguém quer fazer isso, senão morre na mão deles mesmo, né? O Yuri está aqui desde cedo, está tentando falar, solicitar, né, é a Clara que chama? A secretária eletrônica da Equatorial chama Clara. A Clara não está claro. A Clara não está clara. O Yuri está tentando desde cedo, né, cadastrar e tentar uma ligação de energia. Então, meu amigo, a Clara está passando muita raiva nos consumidores da Equatorial. Ou seja, manda mensagem lá na Chacra outro dia. E aí, eu vou contar um negócio para você, viu, Natália? Tem um diretor lá na Equatorial, que não se deu para falar o nome dele aqui. A última mensagem que eu mandei para ele, eu estava numa festinha de aniversário de um menino de 5 anos, Natália. Decoração, comida, convidada, energia, acabou no início da noite. Foi voltar, já era quase meia-noite. Ou seja, tudo que programaram para a festinha do menino lá, não aconteceu. Porque não foi nem vela, porque aí não tinha, ninguém imaginou que iria acabar. E aí, pensa, um monte de criança numa festinha de criança à luz de velas. Ah, nem... O parabéns foi assim, sabe quando no show, quando o cantor fica, o pessoal acende a lanterna do celular? E o parabéns foi assim, ó. Todo mundo lá com a lanterna do celular ligada e cantando parabéns para, pelo menos, o menino ter um videozinho da festinha dele. Difícil, né? Faz isso, não. Natália, obrigado, viu? Ou seja, e olha, minha amiga, olha, irmã, que não está nem começando aí, agora, depois do dia 15, dia 20, que vai começar o período chuvoso. É verdade. Aí, meu amigo, se prepare, se você tem condições de comprar um gerador, tem condição de alocar um gerador, já vai fazendo isso. Porque não está fácil, não, viu? Toda empresa que você chega tem aquele trambolhão grandão lá fora. O que é isso, né? Isso é gerador. Isso é gerador. Se não tiver gerador, amigo, não funciona, não. Os shopping centers, as grandes indústrias, está tudo montando o parque de energia, porque está difícil, né?